Olá, tudo bem? Se você quer saber mais sobre câimbras, fique até o final desse vídeo que iremos falar mais sobre isso hoje. Olá, o meu nome é Dr. William Rezende, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati, e no meu canal você encontra notícias sobre neurologia geral, dor, sono, Parkinson, e toda semana temos o Neuronews, no qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. Se você quiser receber notificação de novos vídeos, se inscreva no canal e clique no sininho. Todo mundo já teve ou terá uma câimbra. Câimbra é um sintoma comum, é algo comum que a maioria das pessoas em algum momento da vida vai passar por essa experiência. E o que é uma câimbra? A câimbra é uma contratura sustentada e dolorosa da musculatura de forma involuntária. E, tipicamente, a câimbra mais comum é da musculatura da perna, ou o que a pessoa chama de batata da perna. E ela dura de segundos até mais ou menos 10 minutos. O máximo é isso. E a câimbra pode ser desde uma intensidade leve até uma intensidade grave, na qual a pessoa não consegue fazer mais nada. Tem vários graus de diferença de dor da câimbra, dependendo do tanto de fibras musculares que foram recrutadas nessa contratura e da força dessa contratura. E, se você está tendo uma câimbra, quando é que você deve procurar um médico? Que isso é um questionamento importante. Se você tem câimbras com muita frequência, se a frequência das câimbras é muito grande, tipo, toda noite, facilmente, você tem câimbra. Esfria, tem câimbra. Faz uma caminhada, qualquer, tem câimbra. Se você tem esse grau de quantidade de câimbras, ou se as câimbras estão constantemente perturbando o sono, se de madrugada você acorda por conta de uma câimbra, vale a pena buscar algum médico, de preferência um neurologista, para a correta investigação da causa dessa câimbra. Mas, se caso a câimbra seja uma câimbra aguda e passe de mais de 10 minutos e ela não melhorou com massagens ou com as terapêuticas que eu vou orientar. Ou, se caso tenha sido uma câimbra que iniciou logo após um contato com alguma substância tóxica. Ou, se é uma dor que lembra câimbra, mas não está tendo a contratura do músculo. Dói como se fosse uma câimbra, mas você não vê o músculo contraído e, pelo contrário, você sente que o músculo está frio, a perna está fria, o músculo está estranho. Em todos esses casos, vale a pena procurar um pronto-socorro para assistência imediata. Tanto para uma câimbra que passa de 10 minutos, como para uma câimbra que iniciou com alguma substância tóxica, como chumbo ou mercúrio. Ou, até mesmo, se a pessoa está tendo uma dor que lembra câimbra, que é muito parecido com câimbra, é uma dor forte, mas não tem a contratura do músculo. Pode ser que esteve um entupimento da artéria e está faltando sangue no músculo e aí a pessoa tem a dor muscular. Bem, quais são as principais causas da câimbra? A principal causa é a câimbra idiopática que vem sem algum motivo aparente e pode vir após algum exercício, algum mau jeito ou alguma atividade do músculo inespecífica e que veio porque veio. E não tem muitas explicações claras ainda para o que seja a câimbra idiopática. Mas o que é mais comum aonde a gente vê que é quando a pessoa tem câimbras de repetição são as câimbras secundárias. A câimbra secundária tem várias causas, como por exemplo, gravidez. Durante a gravidez os músculos podem ter uma atividade de contratura involuntária e ter câimbras com maior facilidade. Ou quando a pessoa faz exercícios, especialmente quando a pessoa está descansando após os exercícios e especialmente quando está com potássio mais baixo. a pessoa faz exercícios no momento que o corpo está resfriando tem câimbras. Ou quando tem doenças neurológicas, doenças neurológicas que afetam a musculatura. Por exemplo, doença de Parkinson ou doença do neurônio motor ou algum tipo de neuropatia ou até mesmo doenças que afetam o metabolismo do fígado que afeta a musculatura. Mas, tipicamente, se tem uma contratura, uma câimbra muito forte na terceira idade e a pessoa é muito lenta, tem que pensar na doença de Parkinson. Se a pessoa tem câimbras com frequência, além das câimbras, tem contraturas e perda de músculo, está tendo uma fraqueza, está diminuindo a massa muscular, tem que se pensar na doença do neurônio motor. Ou se a pessoa, além de ter câimbras, está tendo uma perda de sensibilidade global da perna. das mãos, tem que se pensar em algum tipo de neuropatia periférica. Algum tipo de outras doenças, como cirrose e algumas doenças do fígado, pode acumular toxinas no sangue que levam a pessoa a ter câimbras também. Alguns tipos de infecções específicas, como alguns tipos de bactérias, pode gerar o tetanismo e contraturas musculares, como de câimbra. E, como a própria tétano, outros tipos de bactérias que liberam toxinas que levam a ter contraturas musculares específicas. e até mesmo espasmos, e não só na perna, como pode ter em vários outros lugares do corpo. toxinas que a pessoa pode ingerir no meio ambiente. E, como por exemplo, metais pesados, como mercúrio, chumbo, ou outras substâncias que acabam causando câimbras. Uma causa comum de câimbra, por exemplo, é desidratação. Se a pessoa fica desidratada, facilmente ela tem câimbra. E isso, em idoso, é a das principais causas de câimbras de repetição em idosos saudáveis. é a desidratação e alterações dos eletrólitos. Como, por exemplo, o potássio. Se o potássio, ele está baixo e a pessoa está desidratada, é fácil dela ter câimbras de repetição. Também uma causa comum de se ter, como a causa de câimbra, são medicamentos, que é mais comum, de novo, numa terceira idade. Como, por exemplo, diuréticos. Tem vários tipos de diuréticos que são usados para insuficiência cardíaca, controle de pressão ou doenças renais, que são comumente utilizados em pessoas de terceira idade, que ajuda a pessoa a ficar desidratada, expolia o potássio e ainda faz ter câimbras. Além disso, existem as estatinas. Estatina é outro medicamento comumente utilizado em idosos em terceira idade, para abaixar o nível de colesterol. E a estatina, ela pode facilitar de ter câimbras. E as câimbras da estatina são muito dolorosas, não é só na perna, tem dor em outros músculos, mas além da dor muscular, facilita de ter a câimbra. Outro tipo de medicamento que facilita de ter câimbra é, por exemplo, o Tamoxifeno e o Haloxifeno. Ambos são medicamentos que modulam os receptores de estrogênio, sendo que o Tamoxifeno é mais comum no tratamento de câncer de mama. E o Haloxifeno é comum no tratamento de osteoporose. Ambos medicamentos podem gerar câimbras. É muito comum de mulheres que estão fazendo tratamento para câncer, que usam o Tamoxifeno, terem câimbras por causa do Tamoxifeno. Outro tipo de medicamento comum de se gerar câimbra é a nifetipina, que é um medicamento para angina, para pressão, síndrome de Renault. É um medicamento bloqueador de canal de cálcio comum e causa câimbra. E outro medicamento não tão comum, que nem é o ácido nicotínico, muito utilizado para elevar o colesterol bom, o HDL, e ele pode causar câimbras também. E você aí que já teve câimbras, ou tem câimbras, ou já teve câimbras de repetição, escreva nos comentários como é suas câimbras, o que causou suas câimbras e como que você melhorou delas. Que aquilo é o nosso espaço para debater. E a melhor forma de se tratar as câimbras, primeiro é prevenindo, que é com hidratação e com exercícios regulares. Quem mantém-se bem hidratado e faz exercícios moderados regulares, tem a melhor forma de se prevenir as câimbras. E, além disso, é possível, quando a pessoa está tendo uma dor de câimbra, ela fazer o alongamento no sentido contrário, se, por exemplo, está uma câimbra na qual a ponta do pé está puxando para baixo. Você faz força no sentido contrário, alongando, e faz massagem nos músculos afetados. A massagem, que a pessoa está afetando o músculo da batata da perna, uma força, ou alguém, ou a própria pessoa está alongando para um lado, e outra pessoa, ou com a mão, está fazendo massagem nos músculos, para fazer os músculos soltarem gradativamente. Além da massagem e do alongamento, é possível realizar alguns tipos de exercícios. Como se a pessoa fique de pé, perto da parede, mantendo ambos os pés no chão, e ela inclina toda para a frente, de maneira para alongar a musculatura da batata da perna, da panturrilha, e depois ela volta. Ela vai fazendo isso várias vezes, até sentir que conseguiu alongar, e ela pode também caminhar no calcanhar. Se ela caminha, faz caminhadas no calcanhar, ajuda também a aliviar a musculatura. E são exercícios simples e massagens, são os que resolvem a grande maioria das dores das câimbras. Se uma pessoa está tendo câimbra de repetição, e não dá para ficar tendo que ficar aliviada todas as horas, todos os momentos, é possível utilizar algumas formas de prevenir. Como, por exemplo, o magnésio. O cloreto de magnésio, ou quelato de magnésio, ou magnésio em qualquer forma, se ele é ingerido de forma suficiente, tipo 500mg, quatro vezes ao dia, a pessoa tem uma musculatura mais solta, com menor estado de contração, e tem maior dificuldade de ter uma câimbra. Você pode adquirir o magnésio em castanhas, mas é muito mais fácil comprar ele em farmácia, porque ele é simples, barato, o pó de magnésio, o cloreto de magnésio em cápsula ou ele líquido, e tomar diariamente uma boa dose de magnésio, que ajuda a manter a musculatura mais solta e previne as câimbras. Além do magnésio, é possível utilizar o calor. O calor pode ser utilizado tanto para aliviar a dor imediata, quando a pessoa está tendo uma câimbra, se você põe calor, ajuda o músculo a se soltar, a se relaxar e aliviar a câimbra imediata, como também o calor pode ser aplicado periodicamente para prevenir de ter as câimbras, pois as câimbras tipicamente acontecem mais à noite, porque tem uma queda da temperatura. Se a pessoa mantém as pernas quentinhas, menor o risco de se ter uma câimbra. Também pode ser utilizado medicamentos analgésicos e especialmente relaxantes musculares, como por exemplo a ciclobenzaprina. E a ciclobenzaprina pode ser utilizada diariamente como um medicamento para prevenir as câimbras, como pode ser utilizada se a pessoa acabou de ter uma câimbra, acabou de estar tentando relaxar, ela pode tomar um analgésico anti-inflamatório junto com um relaxante, para aliviar melhor tanto a contratura do músculo como a dor também. Se não tiver tido resposta com coisas simples, como a hidratação, o calor, o magnésio, exercício, um pouco mais de potássio na dieta, é possível utilizar o quinino. O quinino é uma substância feita de uma árvore que é utilizada para tratar a malária, mas não só para isso. O quinino também é utilizado nas bebidas, que nem na água tônica, para dar gosto. Mas o quinino, ele tem propriedades médicas. Além de combater a malária, ele também ajuda a combater a câimbra. E, na maior parte das vezes, eu utilizo o quinino para os meus pacientes em forma de água tônica. A dose é subterapêutica, é uma dose baixa, mas é uma dose suficiente para prevenir a câimbra. Se ele faz as demais coisas e toma água tônica diariamente, especialmente à noite, isso já ajuda a prevenir as câimbras noturnas. Mas, se não foi suficiente com a ingestão de água tônica, que tem quinino, é necessário passar em um médico, ele avaliar e ele receitar a manipulação de quinino, em torno de 300mg, para a ingestão de cápsulas de quinino diariamente. O quinino é um medicamento que ajuda, funciona, previne as câimbras, mas ele pode ter alguns efeitos colaterais, principalmente náuseas, tonturas e alguma queda de plaquetas, que normalmente não é nada demais, mas acaba gerando necessidade de monitorar os efeitos colaterais no quinino. E bem, se você gostou do nosso vídeo, dê aquele like, veja outros vídeos do nosso canal e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraço, até mais.